Fala aí pessoal, firmeza, aqui é o Matheus e galera, estamos começando mais um vídeo aqui no canal, mas não é um vídeo, um vídeo, sim um aviso galera Eu quero que todos vocês passem no canal amanhã, seis e meia da noite, beleza? Vão lá no canal seis e meia da noite que vai sair um vídeo muito, muito louco, muito doido da casa que a gente gravou ontem à noite Foi sinistro demais galera, aconteceu uns bagulho muito tenso Então eu quero que todo mundo passem no canal seis e meia da noite, beleza? Seis e meia em ponto, vai sair o vídeo no meu canal, no canal do Ítalo, no canal do Gago, no canal do Felps, no canal do Léo Vai sair esse vídeo muito tenso mesmo, muito tenso Mano, eu não vou ficar dando spoilers pra vocês, mas foi tenso demais Tem outra coisa na casa mano, que não é a Amanda, como vocês conhecem, não é mais a Amanda que tá lá Se a Amanda tá lá, eu não sei, mas ela ontem pelo menos que a gente foi, ela não apareceu E é outra coisa galera, é outra coisa mais sinistra, mais dark, dark, pô o que eu tô falando? Mano, é tenso velho, é tenso, é outro bagulho E eu não sei se é a irmã dela né, porque teve aquele áudio lá falando É, eu não lembro velho, ela é minha irmã, eu sou irmã dela, eu não lembro Sei que teve aquela voz lá, então foi muito sinistro Cara, eu não sei o que tá acontecendo Então amanhã, seis e meia, todo mundo no canal pra ver essa bagaceira aí, tá bom? Tenso demais velho Então deixa o like aí, compartilha com os amigos os vídeos do canal Se inscreva no canal se você não for inscrito pra não perder os próximos vídeos Baixem o aplicativo do canal galera, porque o YouTube tá muito bugado mano Tá dando umas merda aí de, acho que vocês já estão ligados né Tem vários YouTubers falando sobre, acho que o Felipe Neto fez um vídeo aí Quem acompanha o Felipe Neto, quem não acompanha entra lá Eu acho bem difícil vocês não acompanharem Muita gente não acompanha né, sei lá Mas quem não acompanha passa lá no canal dele Porque ele fala, ele explica tudinho o que tá acontecendo Pelo menos foi o único cara que eu vi que tava explicando Um BR, eu não sei se outros fizeram isso Mas o único que eu vi foi o dele Então entram lá e vejam lá que ele tá falando do YouTube que tá muito ruim É um negócio de anúncio, de monetização, essas paradas assim Quem manja de YouTube sabe o que eu tô falando Tá um lixo o YouTube Tem umas empresas aí que saíram do YouTube Deu uma fita louca aí Entram lá e vocês vão saber tudo certinho, beleza? Então baixem o aplicativo do canal pra vocês ficarem notificados aí quando sair vídeo novo E é nóis galera, tamo junto Até amanhã, seis e meia hein No canal, não esqueçam Seis e meia Falou